uma pessoa que não tinha tempo pra nada. Nada, nada, nada. Aí, claro, vem as dificuldades, né? Quando as coisas não vão do jeito que você queria, poderia acontecer que eu explodisse. E aí eram ansiedades muito mais frequentes. E aí eu tive um estresse muito grande no meu trabalho, comecei a ter ataque cardíaco sem me movimentar, sentada, comecei a ter ataques de pânico. Só de pensar no meu trabalho, acho que a minha chefe pediu pra eu ficar em casa um mês. E aí eu fiquei um mês. E às vezes eu sentada no sofá, eu pensava no trabalho e eu entrava. Também aqui na Alemanha é bem... Todo lugar que você vai, toda esquina tem uma escola de yoga. E no meu trabalho, eles tinham uma professora que vinha especialmente dar aula de yoga pros funcionários, uma vez por semana. E ela é uma pessoa, assim, super especial. Ela dava aula pra gente. Ela tinha um amor e um carinho, um cuidado em fazer uma yoga que todo mundo conseguisse fazer. Eu só posso dizer que o nosso sistema nervoso, depois da aula dela, você saia de lá pisando na nuvem. Todo mundo falava, saia da aula e falava, ai, hoje não tem nada que pode me abalar porque a Ania conseguiu fazer com que a gente ficasse relaxada. E aí eu comecei a ficar mais curiosa. Por que que a yoga, eu gosto de dançar, eu gosto de fazer outras atividades, andar de bicicleta, mas o que que tem na yoga que me faz sentir tão melhor? E você descobriu? É, foi a conexão comigo mesma. Porque era aquele momento, e foi uma das grandes descobertas que eu fiz quando eu comecei a praticar yoga, que eu sempre precisei de tempo pra mim mesma, mas não era um tempo só de sair com os meus amigos, de ter um tempo pra mim com outras pessoas. Mas era aquele tempo onde eu concentrava em mim. E a yoga foi o começo. A yoga eu comecei a perceber, ah, ali eu consigo realmente me concentrar só em mim e não pensar em mais nada. E pensar ali naquele momento e fazer o flow e estar ali presente naquele instante. Sem antes, sem depois, sem grandes expectativas. me amando e me aceitando do jeito que é naquele instante. E aí, quando você descobre, eu não sei, quando eu descobri isso, eu descobri que eu precisava também ter um tempo pra mim, um tempo pra fazer a meditação, um tempo pra ficar sozinha, mas aquela sozinha, assim, com qualidade, com cuidado. Mas a verdade verdadeira, eu comecei a fazer meditação, primeiro por curiosidade. No meu trabalho, eles estavam oferecendo uma meditação pra tarde, pra todos os funcionários. E aí, eu tinha uma alemã que estava, ou uma moça que estava oferecendo essa meditação. Então, a gente ia, sentava todo mundo junto e meditava meia hora. Ela não fazia meditação guiada, ela só fazia, acho que a técnica que ela usou algumas vezes, ela contava o tempo e só pra gente ter uma noção do tempo. Na verdade, como era no local do trabalho, depois de um tempo, eu perguntei pros meus colegas, e aí, como que vocês estão achando a meditação? Porque, enquanto eu tô lá, eu tô resolvendo meus problemas do trabalho. Não tô, eu não sei não, eu acho que eu não tô conseguindo meditar. Aí, todo mundo falou pra mim, é, eu também, é, eu também, é, eu também. Aí, eu falei, não, então, acho que tem alguma coisa aqui que tô fazendo errado. Aí, eu perguntei pra ela, ela falou pra mim, é, você tem que tentar, né, descansar e não pensar em nada. Aí, eu fiquei pensando, como que eu vou conseguir fazer isso? Porque a nossa vida é estressante ou a gente tá, assim, condicionado a fazer muitas coisas ao mesmo tempo, ou tudo. E, pra mim, não era fácil, não foi fácil conseguir achar o caminho da meditação, assim, vamos dizer, genuína de você realmente se concentrar em você mesmo, tal. Aí, eu comecei a buscar. E aí, eu tive um estresse muito grande no meu trabalho, comecei a ter ataque cardíaco sem me movimentar. Sentada, comecei a ter ataque de pânico. E, fui médico aqui, médico ali, e todos, claro, eles olham a perspectiva física, se você não tem um problema no coração e se você não tem uma certidade, não existe motivo pra você estar tendo aquela reação no corpo. E eu tinha um vizinho que ele é psicólogo e ele trata os pacientes dele com bioimpedância, que me ajudou muito. E a prática dele é você praticar, pelo menos, cinco vezes por dia a meditação. São oito minutos que você faz. Eu tinha uma bolinha e aí, eu tinha que fazer a respiração com as cores. E aquilo, realmente, ele colocava uma vez por semana. Eu ia lá, ele colocava os eletrodos, a gente fazia junto. E aí, eu realmente percebi a melhora semana por semana da meditação. Fora, que, mesmo no meu trabalho, eu fazia três vezes em casa e duas vezes no trabalho, era uma diferença incrível, porque a minha bolinha ficava só vermelha enquanto eu estava no trabalho e em casa, que eu conseguia relaxar, ficava mais verdinha. E com o tempo, semana por semana, foi mudando a situação. A gente foi ajustando e eu conseguia entrar nesse estado meditativo, mesmo no meu trabalho. E aí, foi me deixando mais curiosa, porque eu percebi o tanto, o bem que estava fazendo para mim fazer a meditação. Então, eu parei de usar a bolinha da bioimpedância, comecei a meditar sozinha e comecei a buscar mais técnicas. Faz um ano que eu pratico meditação diariamente e se tem uma situação que eu acho que no meu trabalho ou em algum lugar que está me tirando fora do balanço, eu entro no estado meditativo, começo a fazer as respirações, mesmo com o olho aberto, simplesmente para me reequilibrar. Quando eu comecei a estudar a filosofia da yoga, porque na Índia foi assim, eu fui para fazer yoga, então eu não pensei muito, eu não levei roupa de festa, eu só levei as minhas calças de yoga e minhas camisetas, só. Só pensei nisso, falei, eu vou lá ficar duas semanas, porque o meu trabalho só me permite eu tirar duas semanas de férias, então eu estou indo para fazer o máximo. Fiquei meses fazendo todo dia de manhã, seis da manhã yoga, indo nas minhas professoras para me preparar, não fisicamente para aguentar, porque eu sabia que ia ser pesado. Você está dando aula de yoga, aula de meditação? Não, não no momento, não, e agora com a pandemia as regras não permitem aqui que você tenha uma distância menor do que dois metros, então eu falei, não, então tá, então eu espero até mudarem um pouco mais as regras, mas eu acredito que existe um potencial aí, entre os dois extremos, de achar essa linha de amor e de felicidade estando onde você está. Você não precisa necessariamente ir para a Índia para achar isso, você não precisa necessariamente abrir mão daquilo que você gosta, talvez, para você ser amor, para você ser caridoso, bondoso, ter preocupação com você, com os outros. Hoje, se eu olhar para trás, eu tenho a sensação que eu estava andando que nem um, não é um camundongo, como chama aquele, aquele ratinho pequenininho que adora ficar girando ali. O porquinho da Índia? É, o porquinho da Índia. Você fica andando, correndo lá naquela, naquela, que nem, é, aquele porquinho da Índia. Ah, não, eu parei, parei, respirei, é, estou aqui no presente, não estou lá atrás, não estou indo para o futuro. Me deu uma perspectiva tão diferente do presente e o que é esse presente no momento. E parece que, realmente, às vezes, que é um papo de, de estranho, mas não é. É ter a consciência do que a gente está fazendo no agora. Essa foi uma das coisas que me deixou, que me deixou mais fascinada. Não é que eu não tenho preocupação no futuro, que eu não, não, não invista no meu, na minha, na minha aposentadoria, não é nada disso. É, mas a gente, a tendência é de, de entrar nessa roda sem pensar. sem estar consciente. Eu acho que, hoje, eu tenho muito mais consciência das coisas que eu estou fazendo, não importa o que elas sejam. Se eu estou cozinhando, eu estou consciente, mais consciente, cozinhando. Se eu estou com os meus amigos, eu estou mais consciente. Se eu estou com a minha filha, eu estou mais consciente. Se eu estou aproveitando o tempo para mim, na meditação, eu estou mais consciente, mais presente. E aí, ela falou para mim, nossa, mas a energia é muito ruim. Eu falei, então, mas e a sua energia? Não é todo dia que a gente consegue pensar assim, mas eu também acho que o amor tem que estar com você primeiro, para depois a gente conseguir... Namastê. Eu sou o Nandã. E esse papo divertido sobre Índia, Yoga e meditação foi com a professora de Yoga, Luciana Mariana. E você, gosta desse assunto? Quer saber mais sobre esse assunto? Escreve para mim aqui nos comentários, porque, como eu sempre digo, o Yoga, o Yoga é para a vida. O Yoga começa agora. Um forte abraço em seu coração. Namastê.